E aí E aí E aí E aí Oi galinha do YouTube Nós temos um jogo de um feliz Natal a todos os festeiros E aí E aí E aí Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito não acredito O sino pequenino o sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem O pão da terra pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lugar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos da capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Ao soar o sino, sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Mas você não pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lugar Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Tchau, 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 tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau